Usar Flavio contra esse boneco eu não sei, pro Dash. Ah, bora do próximo, vamo. Vocês são os animais. Sinceramente, os animais da Quick Match. Vou começar a colocar esse quadro assim. Judite e seus remédios. O que é aquilo ali? É um palhaço. O que é isso? 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 É isso porque é isso? O que é isso? Assim. Meu Deus, Pisa. Puta que pariu. Vá se fuder isso. Eu vou sair daqui. Eu não vou ficar aqui não. Ele vai querer me atanasar. Vou embora. Tem que ter um cristal ali do lado. Eu não vou salvar essa merda aí. Eu vou botar a ser bem egoísta. Vou esperar todo mundo morrer e vou procurar a dungeon. O que eu vou fazer? Certo. É um... Vamos lá. Eu vou logo ver se está ali. Não está aqui. Tchau, amor. E você vai ter que ir para o inferno. Tchau, amor. 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 Tchau, amor.